Você já foi macho escroto? Olha, eu já fui escroto. E eu já fui macho. Não, eu nunca fui macho escroto, entendeu? Eu nunca fui o perfil, mas eu já tive atitudes escrotas de macho escroto, com certeza, quando eu era mais jovem. Hoje em dia, não. Mas quando eu era mais jovem, eu já tive os meus preconceitos. Meu pai é bastante conservador. Eu venho de uma família conservadora religiosa, entendeu? Então, eu já tive os meus preconceitos. Eu lembro que uma vez eu tinha uns 13 anos, e aí uma amiguinha minha falou pra mim, o que você acha de esmalte vermelho? Eu falei, ah, acho que é cor de puta. Nossa! Meu Deus! E você sabia o que você tava falando? Você só reproduziu, assim? Eu reproduzi, era o que a minha família falava, entendeu? Entendeu? Sei, caralho. Sim, pior que eu gostava dela, perdi a oportunidade de pegar ela nesse momento aí. Vai ver que foi até o nervosismo, que acontece muito, né? Tipo assim, o cara... Você queria pegar ela. Aí, tipo, em vez de você falar as coisas certas, aí você dá um tiro no pé mesmo e fala essa merda, né? Ela fez aquela cara de cu, assim. Então, eu já tive isso, tá? É a minha atitude mais escrota, sei lá. Mas e nos jogos, você, quando era mais jovem, já entrou, assim? Pra fazer bullying numa menina? É, porque esses jogos, assim, são várias pessoas ali, né? E tem um chat, vocês vão conversando e tal. Confesso que eu não lembro de fazer isso. Eu achava covardia, achava escrutidão. Mas você já deu, tipo assim, uma... Pô, meu, isso aí não é legal. Isso aí que você falou pra fulano não é legal e tal. Você já tinha essa consciência de... Às vezes, às vezes. Às vezes o cara xingava a mina e ia falar, ó, lá o machão. A boca, tá ligado? Já fez isso. Esse tipo de... Já aconteceu, entendeu? Eu não lembro de eu ser o cara que zoava as meninas. Agora, cara, eu já zoei muito. Foi muito escrota em games. Muito tóxico. De xingar, de falar... A sua boca, você vai arrombar as filhas da porra. Xingar de todos... De... Falar, é, então vamos marcar de se encontrar. Nossa, sério? Você se exaltava, assim? Me exaltava, me exaltava. Mas um tempo atrás, quando eu era mais viciador... Você já brigou na vida real, assim, de... De porrada? É. Só uma vez, só... Mas nada a ver com games, assim. E foi horrível. Tipo, foi, não, algo legal, entendeu? Você apanhou ou você bateu mais que apanhou? Cara, foi um negócio de... Foi uma briga de estacionamento, sabe? Lá do meu prédio. Uma calça bem idiota mesmo. Bem idiota. Tipo, eu levei uns três socos na cara. Aí eu entendi que o cara tava me batendo. Falei, caralho, o cara tava me batendo. Por causa de uma briga de vaga, tá ligado? Aí eu reagi. Aí eu dei uns três, quatro socos nele. Ele caiu no chão. Tipo... Aí ele foi tentar me agarrar pra me derrubar. Eu segurei ele e caí com ele aqui, assim. Fiquei segurando ele aqui. E aí até a mulher dele tava grávida no carro, assim. Putz, meu Deus. Tipo, gritando assim, para, para. Gente, coitada. Aí eu peguei o cara assim, joguei ele pro lado, assim, e parou, tá ligado? Caraca, mano. Aí o cara se fodeu. Eu tava com o nariz todo sangrando. Sangrava tudo. Tipo, você demorou pra se dar conta que você tava apanhando, mas eu... Demorei. Eu levei uns três socos, mas aí eu dei uns quatro que o cara caiu no chão. Aí caiu e tentou me segurar. Gente... Foi horrível. Foi muito horrível, assim. É, porque depois que passa, você percebe que... Era o dia do meu aniversário. Meu Deus! E aí? Meu pai tava lá, inclusive, na minha casa. Desceu de meia lá do meu apartamento, que era no sexto andar. Pra ver o que tava acontecendo, mas quando chegou, já tinha acabado, entendeu? Foi horrível. Aí o cara pegou o carro, foi pro hospital. Uma merda. Uma merda. E depois desse dia? Aí depois ele... Eu encontrei com ele, ele pediu desculpas, cara. É, porque ele começou a briga todas as contas, né? Ele que começou. E, pô, ele tava com uma mulher grávida, né? Sim. Ele falou que foi um idiota, que não sei o quê, pediu desculpa e tal. Aí eu, pô, falei, não, de boa, tranquilo. Sei que ficou com o nariz torto mesmo. É. É. Oi.